Música Música Grave, espalhado, escusa O pé se põe a dança Grave, 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 grave Música 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 É isso que quer ver, tá? Esquida dessa conta. Espera, tem que ser um pirâmico? Você perde. Vai. É isso que quer ver, tá? 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 Eu sei que eu te amo Eu sou para ti, né? Eu sei que eu te amo 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 Diz o meu sorriso A verdade é que você Me criou Quem tá vendo Tá vendo Me criou Me criou Me criou Me criou Me criou Me criou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.